Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estamos aqui em cenário diferente porque hoje é dia a dia decorar a loja para o Natal preparar o nosso show online especialmente para vocês então hoje eu acompanho um pouquinho dos bastidores não reparem a bagunça porque hoje é dia de loucura por aqui é dia realmente de botar a mão na massa e o pessoal aqui vai me ajudar na decoração porque eu estou recém operada então eu não posso abaixar muito, não posso pegar peso, operei a coluna então acompanhem tudo, aproveita para tirar bastante print pegar bastante ideia desse vídeo para decorar aí a sua casa também eu tenho certeza que algum cantinho aqui da loja vai te motivar aí e você vai conseguir pegar alguma dica por quê? A gente não tem uma loja em si, né? é uma casa alugada então o legal de ser uma casa é que vocês conseguem pegar referências da casa para decorar a casa de vocês aqui do nosso show então é isso, aproveitem bastante o vídeo gostaram? Deixa like se gostou do tema, se gosta desse tipo de vídeo de bastidor deixa bastante like aí que eu vendo que vocês deixaram muito like eu gravo mais vídeos nesse tema para vocês e não esqueçam de se inscrever aqui abaixo se é novo por aqui, tem que fazer parte desse canal se tu gosta de Natal, tá no canal certo é só se inscrever aqui abaixo e vir fazer parte da nossa família compartilha e comenta muito aqui qual tema de vídeo que você quer ver na nossa playlist especial de Natal que a gente vai estar inaugurando para vocês em breve então bora lá acompanhar os bastidores de hoje e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto